O Senhor está na casa do Senhor no último dia do mês e no primeiro dia da semana. Hoje é um domingo de Páscoa. Você já olhou para a pessoa que está do seu lado? Você já falou alguma palavra de vitória para ela? Diga para ela que ela é abençoada, mais que vencedora. Que bom que você veio, você escolheu a melhor parte. Converse aí com o irmão do seu lado. O irmão que está do seu lado faz parte do corpo de Cristo. Então alegra, dá um sorriso para ele aí. Agradeça a ele pela vida dele. Quanto que você pode contar por ele? Isso aí, irmãos. Vamos ter comunhão, união, como diz o Salmo 133. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia aqui na tua casa, Senhor. Estamos fechando um mês, assim, um mês de vitória, Senhor. Um grande, grandes promessas se realizaram, Senhor. Propósito ardente do nosso coração, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que daqui a três dias, Senhor, Tu tem uma resposta para a nossa vida de cura, de salvação, de libertação, Senhor. Obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Fique à vontade no meio dos louvores, Senhor. Sinta-se à vontade nesse lugar, Senhor. Vai trabalhando em corações, vai trabalhando em vidas, Senhor. Sinta-se à vontade, Senhor. Use os músicos, use a mídia, use a dança. Use o pastor Guilherme, que vai trazer uma palavra aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim seja, assim diz, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. As meninas da dança. Desde o princípio, Deus criou a vida. Bem antes do tempo existir Em meio às trevas Sua voz se escutou No caos a luz fez surgir E até falar Há cem milhões de estrelas Vida cá Planetas caçam como Deus sobra Se as graças te adoram Eu também Posso ver teu coração Na criação Cada estrela Um sinal Do teu perdão Se há natureza Nova Eu também Eu também Meu Deus de promessas É sempre fiel Não abres a boca então E quando tu falas A vida é a ciência O som de tua voz Seria É sempre fiel E quando tu falas E quando tu falas A ser de um monte 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 Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Se as montanhas Se as montanhas se ajoelham Eu também Eu também Se os mares estão falando Eu também Eu também E se tudo existe pra te exaltar Eu também Se o tempo te obedece Eu também Se as montanhas seac 말� Eu também Se o tempo te obedece Se o tempo esse novo não te basta Cinco milhões de vezesnovas Eu vou cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Graças e paz meus irmãos, juventude abençoada, aquela que já é parte do futuro dessa igreja, amém? Nos regozijamos no Senhor, por isso estamos alegres, diga alegre, diga eu estou alegre no Senhor, amém? Vamos ficar de pé, começar os nossos louvores, agradecendo ao Senhor com essa juventude, grandes coisas tem feito o Senhor por nós Com certeza estamos alegres, saiba que esse ano a juventude vai crescer na graça, no conhecimento de Deus, amém? Isso é apenas o começo daquilo que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós, e passa por mim, amém? Passa por você, diga Senhor, eis-me aqui, e isso se dispõe aos pés do Senhor e diga Senhor, estou aqui para ser usado por Ti nessa juventude em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor, você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode mais uma vez sair do seu lugar e cumprimentar este jovem abençoado aí, que está do seu lado, dizer para ele é um prazer estar contigo aqui nesta noite, amém? Isso é um prazer Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e continuará fazendo, amém? Cante comigo assim, ó Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu não paro, não desisto Eu te agradeço, Deus, que se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro de notícias, eu sou Deus, eu sou Cristo Você mudou a minha história E fez o que eu tenho que imaginar Você acreditou isso Eu sou tudo, eu vivo pra você Eu sou tudo, eu não sou tudo A honra, a glória Eu sou tudo, eu não vou para Deus Me levanta das minhas mãos Eu sou tudo, eu não sou tudo A honra, a glória Eu sou tudo, eu não vou para Deus Me levanta das minhas mãos Eu te agradeço Eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer E nem me desanimar como aquela mãe que não desiste Você me esqueceu, você insistiu Você mudou a minha história e fez o que me ganha Você acredito, isso é tudo, vivo pra você, todo mundo não A honra, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos E te pertenço a honra, a honra, a honra, a honra Outro louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer, grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas grandes obras estão sem fim Teus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor Grande é o Senhor Teus grandes obras estão sem fim Teus olhos estão sobre mim Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Vivendo o teu amor e poder Pois tu és santo Santo, santo Exaltado e bem alto Vivendo o teu amor e poder Pois tu és santo, santo Salto, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Abra os olhos, abra os olhos Mais uma vez, abra Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Vivendo o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Vivendo o teu amor e poder Pois tu és santo, 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 s Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Senhor, quero te voar, quero te abraçar, quero te ver Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor! Isso, feche os seus olhos e adore o nome do Senhor, isso, glorifique aquele que reine e vive Tudo já está preparado para aquele que reine e vive em nossas vidas O nosso coração está sedento, Senhor Por sua presença a cada dia se manifestando em nós Com graça e bondade e verdade sobre as nossas vidas Muito obrigado, Senhor Te agradecemos e rendemos de graça Em nome de Jesus Glória a Deus! Tudo está preparado aqui A casa e meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora Somos dois ou três ou mais Encontro Meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Só quero te falar Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o reino Teu é o reino Teu é o reino Só tu és santo Só tu és santo Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Jesus, só tu és santo Só tu és santo Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Jesus, diga mais uma vez Só tu és santo Só tu és santo Jesus, glorifico o nome do Senhor Isso, peça a melhor parte Sobre a tua vida Sobre a tua casa, jovem Sobre o teu futuro Sobre os teus sonhos Amém? Os teus sonhos diante de Deus Têm valor, amém? Então conte pra ele Senhor, eis-me aqui Senhor Jesus E eu quero te pedir Declarar, Senhor Que tu és o Deus Da minha vida Tu és o Deus Que está, ó Deus Sobre a minha vida Os meus sonhos Tu há de estar lá No meu futuro Endireitando as minhas veredas Senhor, aleluia Contemplando, ó Deus A minha vitória Me faça vislumbrar Mediante a tua glória Aquilo que está preparado Para mim Só quero te pedir, ó Pai E tu esteja sempre comigo Diga, jovem Eu quero te pedir, Senhor Que tu esteja sempre comigo Seja na faculdade Seja no trabalho Seja no translado Seja nas suas amizades Seja no seu namoro Deus vai estar sempre contigo Te direcionando, amém? Glorificado seja o nome do Senhor E queremos te pedir, ó Pai Que tu esteja sempre neste lugar Sempre na nossa vida Sempre fazendo aquilo Que tu sempre faz, ó Deus Milagres, prodígios Maravilhas diante do teu povo Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor E vamos pedir somente uma coisa, ó Deus Pedimos, ó Deus Aleluia Uma coisa eu vou pedir Uma coisa eu vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa eu vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa eu vou pedir É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem 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 É assim que eu me sinto muito bem Não há outro lugar mais uma vez É assim que eu me sinto muito bem É assim que eu me sinto muito bem É assim que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Então, deixa queimar, deixa queimar 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 Deixa queimar, Espírito Santo de Deus Deixa queimar, deixa queimar 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 Aleluia Há fogo aí no teu coração Coloca mais lenha Pra que esse fogo continue queimando Continue produzindo Brasas cada vez maiores Continue colocando Teu coração em Fervor, em adoração Diante do teu Deus Continue a clamar, continue a pedir Uma coisa Nos interessa, uma coisa Nos é importante, uma coisa É a nossa prioridade É a boa parte que não há de ser Tirada de nós Senhor Sobre tudo aquilo Que nós devemos buscar ao pedir Nós te pedimos Senhor Deus Queremos estar nesse lugar O lugar da tua presença O lugar da comunhão Sim Deus, o lugar onde o Senhor Fala nosso coração O lugar onde o Senhor Dá instrução O lugar onde o Senhor Nos livra de todo medo O lugar onde o Senhor Acalma o nosso coração Quero Quero compartilhar algo de Deus Contigo nessa noite A gente vai manter essa atmosfera aqui Nós vamos cantar louvores E durante os louvores Nós vamos ministrar Palavra de Deus Pro teu coração Pra que você compreenda Que o louvor é uma arma Uma arma espiritual Uma arma dada pelo Senhor Eu acredito que o louvor É a arma mais acessível Que nós temos Eu acredito que o louvor É a arma Do acesso mais facilitado Que nós temos O louvor Ele tem a capacidade De mudar ambientes A palavra de Deus diz Que o Senhor Habita em meio Aos louvores Do seu povo Tu és santo E aclamado Entre os louvores Do seu povo É o que o salmista Vai nos dizer O louvor é uma arma Que pode Que pode ser apresentada A cada um de nós Como Uma estratégia Dada por Deus Para criar Para romper com limites Para romper com circunstâncias Ao nosso redor Muitos de nós Chegamos aqui Cansados por Tantas coisas Que fizemos Ao decorrer da semana E eu acredito Que no momento Em que nós Começamos Fechando O canto Do redor E começamos A cantar As verdades Declaradas Na palavra Nosso rei Começamos a mudar A atmosfera Do nosso interior Algumas pessoas Têm lutado Com a ansiedade Com a depressão Algumas pessoas Têm lutado Contra o medo E a palavra Do Senhor Nos declara Que o louvor É uma arma Que combate O medo Que destrona O principado Do medo Do mal Oh sim Da angústia Da ansiedade E da depressão Nós vivemos Num tempo Tão acelerado E temos visto A juventude Entrando Por conta Das redes sociais E das pressões Que se coloca Sobre O que vamos ser O que vamos fazer O que vamos produzir Qual fruto Nós vamos dar E a gente tem visto Essa ansiedade Alcançando o coração Até dos pequenos Até das crianças Nascendo E já vivendo De forma agitada De forma Sem conseguir Prestar atenção Naquilo Que de fato É importante Mas o salmista Vai declarar Para nós No salmo 27 No versículo 1 O Senhor É a minha luz E a minha salvação De quem Terei medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem temerei Talvez seja difícil Para você Romper com o medo Com as pressões Que são lançadas Ai meu Deus O vestibular O Enem Será que eu tenho Notas suficientes Para entrar no curso Que eu quero Ai meu Deus Entrei na faculdade E agora Será que eu vou Conseguir concluir Comecei um estágio Senhor Será que eu vou Conseguir ser efetivado Será que esse salário Vai me dar condições De alcançar Os meus sonhos Eu consegui Satisfazer Os meus anseios No Senhor O medo vem E muitas vezes Por conta Da correria Do dia a dia A gente se sente Muitas vezes Impedido De parar um momento E de fazer uma oração De buscar Na palavra de Deus E eu de forma alguma Estou menosprezando Negligenciando Ou colocando Essas coisas Em segundo lugar Mas o louvor Pode preparar Esse ambiente Para que a gente Tenha coragem De se debruçar Sobre a palavra de Deus Para que a gente Tenha coragem De abrir a nossa boca E orar ao Senhor E pedir Para que Ele resolva O que está sendo Angustiante Para nós Nesse momento Antes de nós Continuarmos cantando Eu quero aproveitar Esse louvor Que nós aqui Declaramos Senhor Deixa queimar No nosso coração Não deixa que Com o passar do tempo Essa chama Se apague Eu me sinta Indiferente Distraído E buscando Outras coisas Eu quero Continuar Queimando Senhor Eu ainda Tenho fome Eu ainda Tenho sede Pode vir Queimar em mim Pode se manifestar A mim Senhor Deus Eu ainda Tenho fogo Eu ainda Tenho lenha Senhor Deus Venha Abraçar Venha Senhor Deus Fazer com que Esse fogo Se alastre Na minha vida Senhor Não quero Não quero Dar bola Para as pressões E para o medo Das dificuldades Que se apresentam Ao meu redor Pelo contrário Eu creio Que o louvor É uma arma De guerra A quem eu temerei Se o Senhor É a minha luz E a minha salvação Eu quero declarar Sobre a sua vida Que o louvor Ele não é apenas Para ser ouvido O louvor Ele não é apenas Para ser escutado Como se nós Estivéssemos fazendo Aqui uma apresentação Ou um espetáculo O louvor É uma arma Que Deus está colocando Na sua mão Hoje Juventude O louvor É uma estratégia É uma arma É uma ferramenta Que Deus Está te dando Para vencer Os seus embates Para vencer Os seus confrontos Para romper Com a preguiça Com a timidez Talvez você Não se sinta Motivado A fazer uma oração Se sinta tímido E não sabe Por onde começar Na leitura da palavra Eu quero te dizer Que se você começar A abrir a sua boca E a louvar Essas verdades A cantar Aquilo que Deus Já deixou liberado Na sua palavra Eu tenho certeza Que esse fogo Vai te consumindo E quando você vê Você está mudado Quando você vê O ambiente Ao seu redor Se tornou outro Deus separou Essa noite Para quebrar Com toda a timidez E toda a desculpa De não sermos pessoas Que vivem em Deus Que sendem em Deus Que manifestam Deus Deus está fazendo Deus está fazendo Essa noite Uma noite Uma noite de louvor Uma noite De adoração Não para que você Fique como um espectador Mas para que você Se desprenda De tudo ao seu redor Levante as suas mãos E comece a adorar A esse Deus Comece a declarar Que Ele é grande Na sua vida Que Ele é poderoso Que Ele é maravilhoso Que Ele é santo Que Ele pode E que Ele é um convidado De honra Na sua casa Você pode dizer Senhor Pode morar aqui Senhor Pode morar comigo No meu quarto Meu Deus Eu não quero dividir O meu espaço Eu não quero ocupar O meu tempo Com o Netflix Com os streams Da vida Perder o meu tempo Senhor Deus A minha energia A minha juventude Gasta em horas Na frente de um celular Pai Eu quero gastar A minha vida Aos Teus pés Senhor Deus Eu quero gastar A minha juventude Diante do Senhor Diante daquele Que é o meu dono Daquele que é o meu amado Daquele que é o meu tesouro Daquele que é o meu prazer Senhor Nessa noite Nós queremos colocar As nossas vestes Senhor Deus E nos apresentar Diante do Senhor Para uma dança Sobrenatural Espiritual Pai Não é algo Que vai mexer Só com os nossos sentimentos E emoções Isso vai abalar As estruturas Do nosso ser Vai mudar A nossa rotina Vai organizar A nossa agenda Vai fazer com que As nossas prioridades Sejam redefinidas Convidas Senhor Convida Convida o Senhor Para o Teu coração Convida o Senhor Para participar Do Teu tempo Convida o Senhor Para participar Dos Teus dias Convida o Senhor Para participar Das Tuas decisões Dos Teus relacionamentos Convida o Senhor Para participar Da Tua escola Da Tua faculdade Do Teu trabalho Senhor pode morar Pode morar aqui Pode morar aqui Pode andar comigo Todos os dias Pode me ajudar Deus Ao levantar Sim Senhor Deus Enquanto eu faço As minhas coisas Até o momento Tem que eu me deitar Faz isso na minha vida Eu quero ser um instrumento De louvor Que glorifica A Ti Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode dar um glória A Deus Aleluia Aleluia Minhas lamparinas Já estão acessadas Aleluia E dizemos Senhor Só estou esperando O barulho dos Teus passos Em direção a porta Só bater que eu Vou abrir Pra você Entrar Se é verdade no teu coração Diga É só bater que eu Vou abrir Pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Virando Vem Vamos Dançar Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes Santas Estou só te esperando Eu já coloquei Vamos dançar Vamos dançar Minhas vestes Minhas vestes Estão acesas Minhas vestes Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta Só balei que eu vou abrir pra você Deixa Deus, e não dá o teu seno, teu coração, esta noite jovem Só balei que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim Que era linda assim Meu doivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era linda assim Que era linda assim Que era linda assim Meu doivo esperado Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, tem fogo, tem fogo Tem fogo Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Convido o Senhor para morar contigo Que isso meu pastor, ele já mora, mas as vezes nós Não nos apercebemos da presença do Senhor que está todos os dias conosco Não só nesse momento de culto Isso aqui é só para te lembrar que você não está sozinho jovem na sua jornada O Espírito Santo de Deus está dentro de você Isso, isso, ele te atraiu Ele te trouxe, aleluia Te arregimentou para o reino do filho do seu amor Isso, esse lobosão é diferente Você vai ser ministrado pelo Senhor nessa noite Você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus essa noite Dê lugar a ele aí Dê lugar a ele aí O avivamento de Deus está sobre a tua casa, jovem O avivamento de Deus parte de você sobre a tua casa Você tem o Espírito do avivamento na tua vida Isso glorifica o nome do Senhor, isso Glorifique Senhor, tu me atraiu Tu me atraíste Senhor Jesus, aleluia Até o reino do filho do teu amor Diga, tu me atraíste Senhor É bom estar na tua presença É bom Senhor Jesus ouvir a tua voz É bom Senhor Jesus estar junto com meus irmãos É bom Senhor Jesus ouvir a tua palavra Senhor Jesus falando o meu ser Além desse microfone, além dos instrumentos Além Senhor Jesus com a voz, ó Deus, de repente externa Mas eu quero ouvir a tua voz interna audível me chamando A sua voz que fala no interior do meu coração e diz Vem filho meu Ei jovem, não se desespere quanto ao teu futuro Deus está cuidando de tudo Ele está cuidando de tudo Ele está cuidando de você Declare Senhor, tu cuida de mim Tu cuida dos meus sonhos Tu cuida das minhas emoções Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fome e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E o dia quanto a glória O dia quanto a glória vale mais nos queridos Aleluia Glória a Deus Dê um aplauso O Senhor glorifica o nome dele Eu poderia estar Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Nesta noite para falar contigo Tua presença me atraiu E dizer que tu és valioso E a esconder Com medo de não viver Estás na destra fiel do Senhor Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E o dia quanto a glória vale mais nos queridos E a arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E o dia quanto a glória O dia quanto a glória vale mais nos queridos Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença O meu coração queimou até que descobriu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E o dia quanto a glória vale mais nos queridos É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E o dia quanto a glória vale mais nos queridos É que essa raça pelo povo não se consumiu E a voz vai liberar o dia de atrair E o meu coração queimou até que destruiu E o que é contra a glória deve destruir É que essa raça pelo povo não se consumiu E a voz que está destruiu E o meu coração queimou até que destruiu E o dia contra a glória, o dia contra a glória Vai mais que mim Vai mais que mim Glória a Deus, glória a Deus Um dia, um dia, um dia na glória, um dia na presença Um dia, um segundo, entendendo, entendendo Manifestando, experimentando Essa glória tremenda Vale muito, mas muito mais Do que semanas, dias, meses Anos desperdiçados fazendo outras coisas Bom, o pastor Cláudio aqui disse Nós estamos sempre na presença de Deus Mas nem sempre nós nos damos conta Do quanto isso é impactante pra nós Do quanto isso faz diferença E quando nós abrimos o nosso coração Pra esse entendimento, pra essa realidade As coisas começam a mudar na nossa vida Nós começamos a falar aqui Do louvor como arma, como estratégia contra o medo Contra a ansiedade, contra a angústia, contra a depressão Eu creio que você já assimilou isso no seu coração E você vai utilizar dessa verdade Dessa arma forjada no céu Para mudar a história da sua vida Da sua semana Os ambientes onde você frequenta O lugar onde o Senhor te direciona E a glória do Senhor que atrai Jesus deixou registrado que assim como A serpente foi levantada no deserto E todos aqueles que olharam pra ela Foram curados Assim também importa que o filho do homem Fosse levantado no madeiro E todos aqueles que olhassem Porque ele atrairia o olhar pra ele Isaías chega a declarar que Não havia nele beleza ou formosura Para que o desejássemos Ele não tá falando de algo que valia a pena Nós fixarmos os nossos olhos Mas a loucura, o escândalo da cruz É justamente isso É fazer com que Aquele que era o desprezado, humilhado O homem de dores Aquele que sabe o que é padecer De repente se tornasse O mais amado, o mais belo O desejado das nações O escolhido entre milhares e milhares pra nós E nós fôssemos atraídos Pra o lugar da sua glória O louvor pode fazer isso por você O louvor pode quebrar um coração duro Um coração frio Um coração cansado A palavra de Deus nos diz no Salmo Capítulo 5, versículo 3 De manhã Senhor Ouves a minha voz De manhã te apresento A minha oração E fico esperando Uma vez que o medo Saiu de perto de você Uma vez que você foi constrangido A adorar ao Senhor Uma vez que a sua boca Se abriu em adoração E cânticos e júbilos de louvor Começaram a ser entoados Através de um coração Que se quebranta E que reconhece Que Deus é o Senhor Da nossa vida Nós começamos A apresentar Diante do Senhor A nossa oração E o nosso coração Pode ter paz Davi ficava esperando Pela resposta Você pode esperar Pela resposta Uma vez que você declarou Se derramou Diante do Senhor Você pode esperar Pela resposta Nessa noite Você pode esperar Pela resposta Amanhã A um terceiro dia Sobre a nossa vida Em que Ele se levanta Com poder e autoridade E nos levanta Juntamente com Ele A um lugar de descanso Onde nosso coração Pode esperar Sem se desesperar A um lugar de descanso Onde nós apresentamos A nossa oração E podemos ficar tranquilos E em paz O louvor destrona o medo O louvor destrona a ansiedade O louvor destrói a pressa A correria O louvor encontra um lugar Para nos levar Aos pastos verdejantes As águas tranquilas De descanso Mas o louvor faz mais Por nós O salmo 34 No versículo 18 Diz Perto está O Senhor Dos que tem O coração Quebrantado E salva Os de espírito Oprimido Nós podemos entender Que nos braços Do Senhor Ele pode A gente pode encontrar Abrigo e descanso No nosso Deus Tudo aquilo que Se levantou Como luta Como problema Como projeto Da parte do mal Pode ser destronado No poder do louvor É assim Que nós lutamos As nossas guerras É assim Que nós vencemos As nossas batalhas Quando nós cantamos louvores Nós estamos nos enchendo Das verdades bíblicas Nós estamos descansando Na promessa Do Senhor O salmista Diz pra nós No salmo 16 Versículo 5 O Senhor É a porção Da minha herança E o meu cálice Tu és o arrimo Da minha sorte Quando nós estamos Louvando Nós estamos Declarando Senhor Tu tens a primazia Sobre a nossa vida Senhor Tu és A base Tu és O motivo Da minha Alegria Senhor Tu és O meu maior tesouro Tu és O meu bem Inigualável Tu és Aquilo que A minha alma Procurava Em diversos lugares E não conseguia achar Como uma corça Procura Pelas fontes Das águas Assim A minha alma Suspira Pelo Deus Vivo E é isso Que nós estamos Fazendo aqui Nós vamos continuar Cantando louvores Ao Senhor Mas eu não posso Não posso Não posso Deixar de motivá-lo Não posso Deixar de lembrá-lo O que Quando você Levanta A sua voz Em verdade Pode fazer Por você Independente Da maneira Como você Chegou aqui O simples fato De você ter dado Crédito E aberto A sua boca Para louvar Ao Senhor Faz com que você Encontre Essa herança O seu cálice O seu descanso O seu tesouro Faz com que Durante essa semana Independente Se as ondas Começarem a se agitar Se o vento Começar a soprar Um pouco mais forte Se alguém Tentar te desestimular No trabalho Na escola Se se levantar Se se levantar Uma palavra Maldito Um mule Ou alguém Enfiado Da parte Do mal Para tentar Roubar A tua paz E a tua Alegria Você está Munido Da melhor Arma Você já Se antecipou Cantando Louvores Ao Senhor E aquilo que Procurava Ser contra Você Não vai chegar Nem perto Porque você Está protegido Seguro E bem guardado Louvar Pode fazer Tudo isso Por nós Vamos continuar Louvando Vamos continuar Cantando Vamos continuar Manifestando A nossa Alegria Esse sacrifício De lábios Que confessam O nome do Senhor Vamos continuar Você pode levantar As suas mãos Já pode continuar Aleluia Oh Jesus É o Senhor Imundinho De louvor Na cidade Do nosso Deus Teu Santo Monte Alegria De toda Terra Grande É o Senhor Em quem nós temos Temos a vitória Ele nos ajuda E que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante Dele Nos Transbrajamos Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos em teu Infinito amor Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu Grande 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 O Senhor E muito digno De louvor Na cidade Do nosso Deus De louvor E que nos ajudem Que nós temos A vitória Que nos ajuda Acorda o índio Por isso Por isso que a ti Nele nos Nós passamos E queremos O teu nome Engrandecer Que engrandecer Senhor E agradecer O dólar Em nossa vida Convamos Em Teu Que engrandecer O amor O céu Teu 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 Sobre toda a terra O soco és O soco és, o Deus é perto Sobre toda a terra Glorifique o nome do Senhor Glorifique o nome do Senhor Glorifique o nome do Ele Glorifique o nome do Senhor Sobre toda a terra O soco és, o Deus é perto Sobre toda a terra Última vez, diga! O soco és, o Deus é perto Sobre toda a terra Glorifique o nome do Senhor Glorifique o nome do Senhor Ele reina e vive a sua vida Ele reina e vive Ele levanta e vive a sua vida E o céu você pode se assentar no seu lugar glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus você está feliz com Jesus? amém que bênção, que privilégio nós temos de poder nos envolver você consegue entender e compreender o propósito do louvor agora? amém entende que quando a gente marca quando a gente estipula, quando a gente organiza, quando a gente coloca diante do Senhor os nossos louvorzões não é meramente pra preencher um espaço quando a gente convida, quando a gente se prepara pra isso, na verdade nós entendemos o poder que há no louvor dessa vez a gente quis fazer de uma forma diferente daquela habitual porque nós acreditamos na importância de nós também procurarmos na nossa vida traçar determinadas situações que alterem aquilo que está automático, aquilo que está mecânico aquilo que está quase que sendo empurrado com a barriga nos salmos existe algumas existem algumas pequenas divisões que eu não 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 sei a tradução não sei nem se tem acredito que não tem a tradução para o português mas seja até porque se tivesse estaria escrito assim na nossa bíblia não sei quanto já viram quando lê um salmo vem uma pequena palavra dividindo o texto escrito selar selar s-e-l-a-h alguém já viu? alguém já reparou nesse selar? é um é uma expressão de reflexão é a gente parar com o andamento pra gente não ficar só na cantoria pra gente não ficar só repetindo palavras pra gente não fazer disso simplesmente um jargão ou uma coisa que a gente está acostumado a fazer e nem sabe mais porque está fazendo ah, estou fazendo então o salmista quando ele escreve o salmo em alguns deles você vai ver essa pequena palavra selar pra trazer essa pausa que traz reflexão aquilo que nós estamos declarando quando nós dizemos que o louvor é uma arma nós estamos dizendo que o louvor quando entendido quando compreendido se torna uma ferramenta maravilhosa de meditação porque o louvor bíblico o louvor que exalta Cristo o louvor que traz a palavra de Deus pro centro vai trazer algum ensinamento e vai doutrinar o nosso coração aliás eu não quero nem abrir tanto a isso porque não é o objetivo aqui mas só um parêntese a música ela ensina muito inclusive inclusive a música pode ensinar coisas erradas inclusive a música pode nos levar pra lugares sentimentalmente falando psicologicamente falando e nos aprisionar ali naquele sentimento naquela sensação porque ela tem o poder de conduzir por conta da batida da levada da métrica de todas as coisas que compõem a sua estrutura musical que vai mexer sim com os nossos sentidos com a nossa mente vai aguçar algumas áreas da nossa vida e eu posso testificar pra você o poder que o louvor tem na minha vida eu não sou um cantor eu não sou um ministro de louvor longe disso esse não é o meu chamado mas não é porque eu não pego um microfone pra cantar ao Senhor que o louvor não tem interferência direta nos meus dias Deus sabe muitas vezes na rotina o quanto é complicado encontrar tempo mas através do louvor esse tempo é encontrado e é achado os irmãos que me conhecem mais de perto sabem que eu acordo muito cedo pra ir trabalhar quatro e meia eu já tô na rua já tô indo em direção ao trabalho às vezes é difícil adiantar uma hora do meu relógio pra ter esse tempo mais aprofundado mas graças a Deus o Senhor tem me dado esse privilégio de de ser mais de ter um horário mais flexível no meu trabalho e eu consigo ter esse tempo assim que eu chego lá e aí eu posso jogar um pouco mais pra frente o período em que eu vou sair e na hora que eu tô chegando lá não tem ninguém então sou eu e o Senhor eu posso abrir a minha Bíblia óbvio sem roubar tempo eu não tô lá em vez de estar trabalhando lendo a palavra como eu falei eu consigo jogar um pouco mais pra frente o meu horário de saída mas esse tempo ali diante do Senhor o ambiente em que o louvor já preparou torna muito mais fácil às quatro horas às quatro horas da manhã às cinco horas da manhã com o olho semiaberto com a alma quase que fora do corpo ainda sabe sem ter tomado o primeiro gole de café ainda sem saber aonde eu tô como eu cheguei no trabalho como eu levantei da cama e como eu já liguei o computador sabe nesse momento em que tu não sabe como é que chegou mas chegou o louvor ele prepara esse ambiente e não é qualquer louvor são os louvores que você sabe que mexem com você são os louvores que o Senhor escolheu pra trabalhar no teu coração e quando a gente começa a se derramar ali eu não tô falando de fazer sons com a boca eu não tô falando de colocar um fone no ouvido e ouvir aquilo que tá sendo cantado eu tô falando de transformar aquilo ali na sua oração eu tô falando de transformar isso na tua petição naquele dia e quando você vê você tá derramado aos pés do Senhor quando você vê você já abriu a palavra quando você vê você já tá clamando e pedindo ao Senhor ali dentro por outro lado músicas ou louvores que não nos levam a esse nível de adoração e de entendimento por serem só repetição e aí talvez não seja nem culpa do louvor às vezes é culpa de quem o está ouvindo porque não é pela expectativa não é por olhar do que tá acontecendo mas da gente se envolver e declarar não é à toa o pastor Cláudio diversas vezes incentiva motiva a igreja a estender a levantar as suas mãos a declarar realmente o louvor porque pra gente encerrar esse ponto aqui chegar na igreja e ficar de braço cruzado com a boca acerrada enquanto nós estamos glorificando ao Senhor enquanto nós estamos louvando enquanto nós estamos dando glória não muda nada porque não é a sua voz que está sendo declarada não é a sua voz que está sendo ouvida Deus nos deu o privilégio de nós louvarmos enquanto nós louvamos Ele mesmo diz que habita em meio aos louvores do seu povo se você puder sair daqui hoje com essa certeza de que Deus gosta que Deus gosta de te ouvir cantar não importa se você é afinado ou não claro óbvio se você faz parte do ministério você tem que ser sim afinado com certeza porque não é porque Deus ouve você que as outras pessoas ao seu redor são obrigadas a ouvir Deus tem um ouvido melhor que o nosso Ele não nos repreende no louvor mas Deus gosta de nos ouvir cantar Deus gosta quando a gente canta com sinceridade Ele declarou a respeito dos pequeninos Ele diz que da boca dos pequenos é que flui o perfeito louvor quando a gente não está preocupado com palco ou com plateia quando a gente não está preocupado com o que vão pensar de nós com aquilo que vão dizer ou não Deus ouve Deus recebe Deus vai renovando vai trazendo refrigério vai revigorando a nossa vida e por que trazer um tema como esse para um culto de juventude porque quanto mais cedo a gente aprender a entronizar o Senhor em meio aos louvores quanto mais cedo a gente aprender esses pequenos truques da vida que Deus nos dá hackear determinadas situações sabe eu sei que você sabe independente da idade que você tenha eu sei que você passa por dias e por momentos em que você está azedo parece que chupou um quilo de limão eu sei que tem momentos em que você não quer absolutamente nada que você está com raiva e tudo que você quer é sentar na frente da televisão e vegetar mas quando ao invés de se entregar a esse a esse sistema mundano corrupto que quer te aprisionar na mediocridade você se abre em louvor ao Senhor isso faz toda a diferença isso faz toda a diferença eu posso testificar isso na minha vida louvor abre portas o louvor abre portas eu vou repetir isso o louvor abre portas louvor abre portas louvor abre portas aquilo que estava emperrado aquilo que estava travancado na sua vida pode ser agora aberto na força do louvor pode pode sim pode sim o Senhor não me deu outra palavra essa noite se não que insistisse fosse quase que chato irritante pra falar que pra falar pra você não deixe a sua voz calar não deixe o seu coração endurecer por conta da correria da vida eu sei que tem outras músicas que podem até alegrar o teu coração mas separa tempo pra colocar o louvor festivo terça-feira nós estamos falando isso aqui no culto comemorativo agradecendo a Deus pelos 50 anos do nosso pastorzão Cláudio nós estávamos falando bem-aventurado povo que conhece o som festivo você é bem-aventurado na sua vida quando você entende que foi chamado pra abrir a sua boca com voz de trombeta e declarar em alto e bom som eu pertenço ao Senhor isso faz uma diferença tão grande na sua vida as pessoas lá fora entendem isso há um velho ditado que diz que quem canta os seus males espanta até o ímpio entende essa realidade Deus quer restaurar um novo cântico nos seus lábios Deus quer colocar um cântico novo na sua boca no seu coração Deus quer derramar canções de gratidão e de quebrantamento pra que você seja avivado na sua casa pra que você receba um renovo da parte do Senhor pra que você receba mais dele pra que você entre nessa atmosfera de glória bem-aventurado o povo que conhece o som festivo os louvores se eu posso a gente está nessa pegada de escola ministerial se eu posso passar um dever de casa pra você escolha louvores pra mexer com você e pra encher o céu de adoração amém essa palavra que eu queria compartilhar com você e antes da gente cantar mais alguns louvores pra gente encerrar eu quero só dar alguns recados a você lembrar de alguns compromissos que nós temos e que nós assumimos juntos amém lembrando a você que terça-feira é o nosso culto de oração quantos podem estar terça-feira no culto de oração vem estar vem estar eu tenho certeza que se você começar a cantar louvores o próprio espírito vai te constranger a estar com a igreja louvando e orando ao Senhor eu tenho absoluta certeza disso que quando a gente começa a se derramar diante do Senhor aquilo que antes parecia quase que um desejo distante vai começar a ficar cada vez mais forte dentro de você vai sentir o incômodo você vai falar assim não eu quero estar junto com os meus irmãos orando ao Senhor eu quero estar junto com a minha igreja clamando o nome de Jesus eu tenho certeza não tem como ficar indiferente quando a atmosfera começa a dominar a nossa casa amém então terça-feira o nosso culto de oração e nós vamos retornar no próximo domingo daqui a uma semana às nove horas da manhã para o nosso culto de ceia a ceia do Senhor o primeiro culto do mês de abril olha só já passou em três meses dos doze já foram você começou bem ou começou na primeira começou devagar esse primeiro trimestre ou já está vivendo já está experimentando aquilo que Deus projetou para esse ano de 2024 na sua vida como é que está está meio lá meio cá deixa eu ver faz carinho de vencedor pelo amor de Deus não me deixa tenso aqui não pelo amor de Deus então a gente vai abrir o mês de abril de uma forma extraordinária de uma forma sobrenatural aliás não vai abrir no domingo já terça-feira nós estaremos abrindo esse novo mês diante do Senhor em oração mas terça-feira nós estaremos reunidos com a igreja na ceia do Senhor então você convida sua família convida seu pai sua mãe convida seu tio seu avô sua avó convida todo mundo em estar cultuando ao Senhor amém e eu quero trazer também uma palavra administrativa uma palavra para relembrar do nosso compromisso nós nós entendemos que nós que nós fomos colocados como semeadores na casa do Senhor como colaboradores como lavoura de Deus somos edifício do Senhor nós somos aqueles que foram chamados para levar adiante essa grande obra há uma oração que Jesus ensinou para os seus discípulos falando olha a ceara é grande peça ao dono peça ao Senhor da ceara que envie mais trabalhadores peça ao Senhor da ceara que levante mais pessoas para ajudar e para contribuir nessa grande obra talvez não seja você que tenha um chamado missionário de abandonar ou de deixar a sua casa deixar a sua rotina o seu cotidiano e ir até o Amazonas até o Acre e ir lá para a África e ir para a Ásia para a Europa talvez não seja você alargar tudo que você tem aqui e ser constrangido para uma nação que você não conhece mas você pode ajudar você pode ser um ajudador nesse trabalho nessa grande ceara nesse grande campo que está farto branco pronto para ser colhido quantos lembram que nós fizemos um compromisso aqui no final do ano no último culto de nós ajudarmos o nosso missionário lá no Amazonas alguém lembra levanta a mão aqui só para eu não dizer que eu estou maluco pode levantar sem medo não é cobrança não ai graças a Deus pensei que eu não tinha falado eu tinha falado então nós lembramos disso essa é só a primeira parte da pergunta né a segunda é a gente está levando a cabo aquilo que a gente determinou que faria e a gente combinou que não seria nada de exagerado nada que fosse causar para nós um desfalque e eu não estou falando isso para minimizar o valor da oferta eu não estou falando isso para dizer assim ai não ele precisa de pouquinho a gente vai ajudar não ele não está passando fome ele não precisa de esmola e a gente não está ai vamos fazer o mínimo para a gente se sentir a vontade não é isso é porque eu entendo que você já é um semeador uma semeadora na casa do Senhor eu entendo que você já traz os seus dízimos e as suas ofertas você já contribui para a obra para tudo aquilo que a gente está fazendo ou para tudo aquilo que Deus melhor dizendo está fazendo nesse lugar através da nossa vida todas as vezes em que você traz a sua oferta todas as vezes que você traz o seu dízimo você está confirmando que você faz parte dessa grande obra que você entende que esse sonho de Deus é o seu sonho também que aquilo que mexe com o coração do Senhor mexe com o teu coração também que você está mais preocupado e interessado naquilo que Deus está fazendo nesses dias do que naquilo que você mesmo pode fazer por você mesmo então eu entendo que já é um empenho da nossa parte em servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas mas nós colocamos gente do Senhor esse desafio esse compromisso nós nos aliançamos de levantar todo mês 500 reais 500 reais gente não é muita coisa tem crianças que gastam isso na Apple Store comprando roupinha para o bonequinho do joguinho dele estou falando alguma mentira? eita tem gente que gasta com essas coisas gente tem por isso que eu parei há muito tempo de jogar video game porque misericórdia é um joguinho 500 reais Jesus amado existem coisas melhores nas quais a gente investiu o nosso tempo e o nosso dinheiro então a gente levantou esse desafio esse compromisso de nós como juventude todo o nosso louvorzão todos os cultos que nós nos reunimos além das nossas ofertas além dos nossos dinos além do nosso compromisso diante do Senhor nós assumimos esse compromisso de levantar 500 reais para ajudar na obra missionária e quando eu falo de 500 reais é só o início é só o começo de algo extraordinário que Deus está movendo na nossa vida eu estou falando 500 reais para a gente ter um número para a gente ter em mente o nosso compromisso como juventude aquilo que nós colocamos diante de Deus não que 500 reais vai fazer uma extraordinária diferença mas é um número que a gente tem como objetivo como foco e olha só como é simples e porque esse número é um número que Deus colocou no nosso coração de forma muito eficaz se nós hoje cada um de nós aqui separarmos 10 reais para esse propósito com o tanto de pessoas que a gente tem aqui a gente bate facilmente facilmente essa meta hoje 10 reais 10 reais então entende que eu estou separando esse tempo aqui não para cobrar não para exigir mas para lembrar daquilo que já está queimando no nosso coração está aqui a Diaconisa Karina que contou testemunho das crianças que lá embaixo já falaram assim não nós somos as primeiras a querer fazer e ver as crianças se envolvendo em missões e eu estou falando de ah mas aí é o pai que está dando dinheiro não eu estou falando de crianças que falaram assim ai eu vou fazer aqui umas pulseiras não eu vou vender bolo não eu vou fazer e elas começaram a se projetar a se colocar na obra do Senhor vê que não é pelo valor não é pelo dinheiro mas é pelo pelo se doar na obra do Senhor aquilo que Paulo fala para a igreja em referência a igreja dos macedônios eles falando eles em primeiro lugar pediram com muitos rogos eles imploraram para participar com seus dízimos e ofertas eles se entregaram em primeiro lugar a nós e a gente está vendo o que Deus está fazendo do ministério infantil quantos estiveram hoje aqui pela manhã que pensam que coisa tremenda a alegria das crianças dos adolescentes a nossa alegria de ver eles alegres aqui contando a verdade que eles creem que coisa tremenda eles estão entregando a vida voluntariamente o que Deus não vai fazer na vida dessas crianças na vida desses pequenos na vida desses jovens o que Deus não pode fazer na sua vida hein amém você está muito acanhado hoje gente me ajuda aí pelo amor de Deus já vou parar de falar mas eu não poderia terminar esse momento aqui sem lembrar desse nosso compromisso sem lembrar dessa aliança que nós fizemos 500 reais eu pergunto a você é muito ou é pouco é difícil chegar nesse valor? não é difícil né? vamos retomar? a gente falou isso em novembro a gente fez em novembro a gente fez em dezembro mas passou janeiro passou fevereiro chegamos em março e a gente não levou adiante o compromisso que a gente colocou diante do Senhor não é puxão de orelha não é chamado é só lembrando do que já está queimando no nosso coração e a gente não pode deixar apagar amém? vamos semear então na casa do Senhor se você trouxe a sua oferta na mão você levanta a sua mão nossos nossos ministros escalados vão distribuir envelope você pode pedir seu envelope a maquininha está liberada lá atrás para fazer através do débito do crédito se você quiser tá? a Pamela está dizendo que tá você pode ir lá atrás na sua livraria e poder fazê-lo e eu posso e eu quero pedir um negócio a você se você puder fazer através aqui desse QR Code a gente tem um controle maior aqui contra juventude para que a gente possa separar essas ofertas específicas se você vai ofertar especificamente nesse propósito nós levantamos dos 500 reais para o missionário faz através faz através desse QR Code tá bom? ó, essa daqui é do missionário faz nesse QR Code aqui ou pode usar a chave Pix que é o e-mail da igreja faz isso que vai ser uma bênção amém? quer dar uma palavra pastor? tem o vídeo aí cadê? Humberto tem como colocar o vídeo aí? mandei mandei para vocês Humberto da mídia o missionário Everardo é um querido nosso já de bom tempo amém? a gente tem ajudado ele já há muito tempo a igreja e a gente eu conversei com o pastor Guilherme e aí a juventude assumiu esse compromisso contra a juventude de ajudá-lo nessa grande obra que ele faz lá em Lábrea no Amazonas cuida de muitas crianças já abriu 40 chegou em 42 igrejas abertas lá no nas margens do Rio Curuz né? dentro da a ele aí então é isso que a gente financia ó a moto daquele vai e meias aldeias levando a palavra alimentos ajudando tá sem som né? o evangelho não envergonha Jesus ele morreu por você lá na cruz seja diferente brilhe na terra você é luz e pode brilhar resgate as vidas pregue a palavra meu irmão Deus quer te usar seja diferente brilhe na terra você é luz e pode brilhar resgate as vidas pregue a palavra meu irmão Deus quer te usar amém amém desse trabalho que a juventude de Cristo vive faz parte amém vamos em frente esse ano amém conto com você conto com a sua ajuda junto com o pastor Guilherme pastor Guilherme toda a igreja o bicho Gustavo né? e a juventude não pode ficar de fora vocês são a força que nós temos hoje para aquilo que Deus tem pra nós né? no futuro bem próximo aí em nome de Jesus pastor Cláudio quer aproveitar e orar pela nossa pela nossa semeadura vou pedir só o Alberto pra colocar o QR Code de novo ali que eu quero que eu quero fazer aqui enquanto isso pastor Cláudio ora pela nossa pela nossa oferta pela essa por esse propósito que Deus tem colocado no nosso coração dessa ajuda missionária eu tenho certeza que além de nós estarmos abençoando aqui essa casa Deus nos deu condições de também cumprir com esse projeto desses 500 reais hoje através do QR Code amém levanta sua oferta vamos orar ao senhor senhor eu quero te agradecer ó pai porque a juventude de Cristo vive de Nova Iguaçu entendeu está entendendo o propósito de ajudar ao Deus do campo missionário parte de nós senhor Jesus jovens que tem esse vigor que tem essa força e com certeza vamos ajudar a nossa igreja a ser uma igreja verdadeiramente a cada dia mais missionária ainda e quem sabe senhor Jesus em pouco tempo nós levantarmos os nossos missionários do seio da nossa igreja pai então começa com a nossa semeadura com a nossa oração com a nossa disponibilidade e essa juventude está disposta a fazer muito mais muito mais ó Deus do que pedimos ou pensamos para o teu reino ó Deus seja alavancado seja anunciado ó Deus sobre todas as nações tribos povos e línguas em nome de Jesus celebramos e que eles recebam 100 por 1 dessa semente em nome de Jesus e você que acredita nessa semente diga amém você pode dar um aplauso ao senhor você está avivado você está feliz eu quero dizer você está a mil graus ou não o pessoal está fraco se a juventude não está não vamos ficar de pé vamos aí turbinar mais um pouquinho e encerrar a nossa juventude aí assim bota mil graus aí irmão mil graus mil graus de fogo e glória e poder amém glória a Deus amém glória a Deus vamos lá comigo assim ó oh 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 cadê esse crião cadê esse crião aqui na frente oh 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 Aleluia, aleluia Jesus 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 Na presença, na presença dos homens Na presença dos homens Eu te dou na fé De novo a fé De novo em terra Você é tua vida, a vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Como o som se ouvirá Aleluia A força pra continuar E maravilhas E maravilhas Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu ando na tua presença Pra receber o seu poder Quanto mais o tempo passa Eu quero ler O fogo cai O inimigo vai ao chão O fogo vai na escabeça O grau de sangue O grau de sangue O grau de sangue O som da terra vai surgir Tua glória Tua glória O grau de sangue O som da terra vai surgir Aleluia 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 Ei, 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 ei Jesus 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 Na presença Na presença dos homens Na presença dos anjos Eu te louvarei Te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei E sobre toda a terra Como o sol se ouvirá Aleluia Forças pra pedir o ar Que maravilhas Que maravilhas Te louvar Te louvar Te louvar Levanto Minhas presenças Recebi o seu amor Enquanto que longe das cascas Quero ver O fogo cai A igreja tenta E o inimigo vai ao chão Fogo e glória Nas cabeças Quero usar Levanto Minhas presenças Já recebi o seu poder Enquanto mais o tempo passa Quero ver O fogo cai A igreja canta E o inimigo vai ao chão Fogo e glória nas cabeças Meu grau de sã Meu grau de sã Estava... O som da festa vai subir O som da festa vai subir O som da festa vai subir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som Aleluia O som, som, som O som da festa vai surgir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som Aleluia O som da festa vai surgir Tua glória descerá Aleluia Mais uma vez O som, som, som Aleluia Vem cá, menos, vem cá O som da festa vai surgir Tua glória descerá Aleluia O som da festa vai surgir Tua glória descerá Somirá o novo som, na unidade O som da festa vai subir Somirá o novo som, aleluia Aleluia Jesus 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 Fica aqui menina Eu já sabe qual a música vai cantar Mas acredito que vocês esqueceram Último novo, só pra agora, não sei se esquecer Deus é mais forte que a morte Bota aí a letra aí Vamos lá, qual é a coreografia? Faz, vamos ensinar pro pessoal, vai lá Coro é de encoro Deus é mais forte que a morte, encoro, faz o coro Deus é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Com Ele eu vou reinar Eu quero viver Se for para Ele Amor é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Eu quero viver Se for para Ele Deus é mais forte que a morte Ele vive Pegaram aí? Eu quero viver Se for para Ele Pegaram aí? Pegaram aí, vamos lá? Estão dispostos ainda? Estão com vigor ainda? Estão com júbilo ainda? Estão com força? Então dê uma glória a Deus aí Isso, vamos lá E aí, vamos lá Igual a ti Não há outro É impossível Onde está Quem o possa Confrontar É impossível Abriu Abriu o ar Para o sol E o universo Com ele insistir Em brilhar E se a noite Me alcançar Lembrarei Deus é mais forte Que a morte Ele vive Eu quero viver Se for para ele Por ele O amor é mais forte Que a morte Ele vive O amor é mais forte Eu quero viver Se for para ele Por ele Seu amor Teu amor Me fez novo Oh rei da glória Onde está Onde está o que possa E o universo E o universo E o universo Com ele Insiste em brilhar Se a noite Se a noite Se a noite Me alcançar Lembrarei Lembrarei Deus é mais forte Deus é mais forte Que a morte Ele vive Para sempre Com ele Eu vou reinar Eu quero viver Eu quero viver Se for para ele Por ele O amor é mais forte Que a morte Ele vive Para sempre Com ele Eu vou reinar Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Deus é mais forte Que a morte Ele vive Para sempre Com ele Eu vou reinar Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Por ele O amor é mais forte Que a morte Ele vive Para sempre Com ele Eu vou reinar Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Deus 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 é mais forte Que a morte Ele vive Para sempre Com ele Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Por ele O amor é mais forte Que a morte Ele vive Para sempre Com ele Reina Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Abriu uma Abriu uma Abriu uma Abriu uma Abriu uma Abriu Mais uma vez E se for para ele E se for para ele E se for para ele Se for para ele O amor é mais forte que a morte Viver sem fim Eu vou reinar Eu quero viver Só quero viver E vou reinar Pegaram, hein? Mais uma vez, mais uma vez Deus, Deus, Deus Deus é mais forte que a morte Viver sem fim Com Ele eu vou reinar Quero viver Quero viver O amor é mais forte que a morte Viver sem fim Eu quero viver Só quero viver Se for para Ele Por Ele Eu quero viver Só quero viver Se for para Ele Por Ele Eu quero viver Só quero viver Se for para Ele Por Ele Eu quero viver Vem, Tu és meu Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Desfai muradas e derrubas fortalezas Desfai muradas e derrubas fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças que eu vou fazer Você tem fé Me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz E a paz, eu sou saudável Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei o seu amor Alegria, vida eterna e amor Tu és um Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas e derruba as fortalezas Tu és um Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és semeldo Que purifica, justifica e me contenei Vitorioso, leão de Júlia Tu és a fonte E a paz, vem te ensaninar E me sacia e me fascina Aleluia, eu sou feliz E a paz, eu sou salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei o seu amor Alegria, vida eterna e amor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Videira, 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 videira Tu és tremendo, maravilhoso E você me diz, vitorioso O leão te ajuda, o leão te ajuda E me ensarina, me ensacia E me faz cantar, aleluia Aleluia, eu sou feliz Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no Seu amor Aleluia, vida eterna e louco Aleluia, estou feliz em Te amar Meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no Seu amor Alegria, vida eterna e louco Quem tem coluna aí ainda? Ei, 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 ei Vireira, 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 vireira Jesus, Jesus Vireira, 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 vireira Jesus Cristo Vireira, 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 vireira Jesus Cristo Vireira, 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 vireira Tu és fervendo, maravilhoso E água viva, que me sacia Aleluia, eu sofri em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Hoje encontrei o seu amor Alegria, vida eterna e louvor Viveira, 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 viveira 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 vive Amém, até a próxima Calma aí, não acabou Acabou não É, vem cá, vem cá Professor Karina Vem cá na frente Eu tenho um sonho, aí gostei Meu Deus Ué Glória a Deus Vovôzão é assim, vem com folho Se não Glória a Deus, esse domingo foi uma benção Na manhã, agora à noite Quem teve aqui pela manhã Tivemos a apresentação das crianças Os pais ficaram muito emocionados De ver seus filhos estarem aqui adorando Guilherme me mandou mensagem Falando que de lá Eu fico agitada, fazendo as coisas E não percebe tudo Desculpa, estou sem fôlego O Guilherme falou que ele percebeu a alegria Das crianças e dos adolescentes Eu creio que essa alegria Não é porque eles ensaiaram Porque eles cantaram músicas E queriam fazer bonito para os pais Não, eles estavam felizes Porque eles creem no Salvador Eles creem no plano de Deus para a vida deles E todos eles, eu acredito, já confessaram Jesus Teve uma hora que eu subi aqui Entre uma música e outra Que na primeira música Eles são sempre mais envergonhados Muito tempo sem subir no altar Aí entre um louvor e outro No Galileu eu subi e falei assim Quem está feliz aqui? Eles já estavam assim Aí eu falei assim Deus não te deu a vida eterna? Aí eles começaram a rir Falei, então, então vamos nos alegrar Jesus morreu, venceu a morte Ele está vivo Quero todo mundo alegre Aí a atmosfera Tu viu que eles já começaram Não, vamos fazer para o Senhor Deixa a vergonha para lá E aí fluiu E como foi uma bênção de manhã Ficou com gostinho de quero mais Alguns adolescentes e crianças que estão aqui Vão cantar o último louvor Amém? Pode subir, gente Vem, uuuuh Fica do lado dele aqui Tremember novembro Ouvir Tremember novembro Todo mundo alegre E aí Fifer do lado dele Ouvir Sempre Música Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alemrei sua luz Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alemrei sua luz Música 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 Quero chamar a bispa Arlete para orar por vocês, declarar a bênção sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Pode levantar a mão para cá, vocês, vamos abençoar esses jovens, essas crianças, que estão guardadas pelo Senhor, e o futuro deles está na mão do Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite, pela vida, Senhor, de cada jovem, adolescente e criança, Pai, que tão pequenos e tão jovens e adolescentes já estão aqui, Senhor, na Tua casa, nessa noite, um domingo, onde eles escolheram estarem aqui para adorar e exaltar o Teu Santo Nome, Jesus. Pai, eu Te agradeço pela igreja, Pai, essa igreja linda que estará aqui hoje, nessa noite, dedicaram essa noite, esse momento a Ti, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, Pai. O Senhor nos salvou, nos livrou da morte, Senhor, obrigado a Deus, porque aqui estamos para adorar e exaltar o Teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória é para Ti, Senhor. Muito obrigado a Deus, que a igreja diga amém. Amém, aplausos a Ele, Ele é merecedor. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória. Glória. Você ainda está feliz com Jesus? Amém. Amém, eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, eu esqueci de falar no momento administrativo, agradecer a irmã da Diaconisa Karina, seu cunhado, que bênção, que essa família é linda. Espero que tenha sido uma noite de alegria para vocês também, o Senhor tenha gerado paz, alegria no coração de vocês. Alguém que nos visita também pela primeira vez, a Natália, não é? Natália, amiga da Cailane, de 15 anos, não esqueci não, hein? Obrigado por você ter vindo também essa noite aqui, se é amiga dela, é amiga nossa também. Depois quero pedir para os irmãos aí cumprimentarem, abraçarem a Natália também. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Primeira vez, que bênção, eu dei as boas-vindas ali, quero dar novamente glória a Deus pela tua vida. Que bênção, estou vendo algumas pessoas, estou vendo a Amanda ali no canto, glória a Deus. Mais alguém, mais alguém, pela primeira vez, que pensam que, quem aproveitou aqui essa noite? Quem está solto agora, leve, renovado, feliz, você vai começar a semana agora no 220. Meu Deus, que alegria, que alegria. Há mais algum recado que eu tenho que dar, pastor Claudio, pastora Simone, obrigado pela energia. Quando eu pensei que a energia do pastor Claudio estava esperando ao zero, voltou para o 100, assim, eu falei, meu Deus, da onde ele tirou? Jesus amado, nem à toa, é o meninão, é aquele que completou 50 anos aí, um garoto. Meu Deus, vamos chegar nesse fôlego, nessa fase, com essa energia, com essa unção, com esse vigor. Glória a Deus pela vida do nosso casal de pastores. Deus, quero agradecer, bisparlete, e veio estar conosco aqui, nessa noite, orou pelas crianças, orou, celebrou, estava pulando ali de alegria no meio dos louvores também, te agradeço, te agradeço de todo o meu coração. Agradecemos ao bispo, o Gustavo ficou em casa, meio gripadinho, né, está ali com o corpo um pouquinho mais debilito, já deve ter dado uns pulos lá na cama ou no sofá, onde ele estiver assistindo a gente agora. Tenho certeza que o renovo do Senhor chegou para a tua vida também. Quero agradecer a você, que esteve conosco aqui, tanto pela manhã, quanto à noite. Mais uma vez, agradecer a Deus pela vida da diaconisa Karina, aniversariante do dia de ontem, né, se empenhou junto com as colaboradoras, professoras, para fazer a festa linda que foi a apresentação das crianças hoje, pela manhã, teve esse gostinho de quero mais, e agora à noite, novamente, a gente poder celebrar juntamente com elas. Que alegria, quero agradecer aos meninos aqui, aos ministros de louvor, agradecer ao Iago, agradecer ao Vinícius, agradecer ao Ed, agradecer ao Edinho, agradecer ao pessoal da mídia, obrigado, obrigado, Gabriel, obrigado, obrigado, Ed, obrigado, Marcelo, obrigado, Humberto. Glória a Deus pela vida de vocês, os diáconos, as diaconisas, que têm nos ajudado. Sem vocês não seria possível a gente estar aqui num domingo à noite, vocês abriram mão para poder estar junto, agradecer aqui, ó, Leila, Fábio, que pensam, obrigado, gente, por vocês estarem com a gente aqui, dando todo o suporte para que essa alegria aqui da juventude possa se perpetuar. A gente já está na expectativa do próximo, Longozão. Ô, meu Deus, tem mais surpresa, teremos convidados, gente de fora, então não perca, convida a galera. Não posso esquecer, a gente abriu o culto aqui de uma forma também maravilhosa, as meninas da dança. Cadê, cadê, Raiane, cadê, Raiane, agradecer também a Deus pela vida dela. Obrigado, as meninas aqui que se apresentaram, já deixou a gente com o coração assim, já quente, queimando. Obrigado, Deus, obrigado pela juventude, obrigado, Senhor Deus, pela sua ressurreição nessa manhã. Por isso nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos vivos, porque Ele vive. Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar, quero agradecer aos pais, agradecer todo mundo aqui que veio, prestigiar e se alegrar e celebrar conosco essa noite, amém? Ô, aleluia, que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com você, hoje e pra todo sempre, amém. Glória a Deus, vá em paz, vá próspero, vá feliz e até a próxima! Uuuuh! Ô, até a nossa vez! Uuuuh!